A secretária de saúde de Pernambuco, doutora Zilda do Rego Cavalcante, visitou Limoeiro na manhã desta sexta-feira e veio visitar o Hospital Regional José Fernandes Salsa. Ver as condições, a saúde dessa região, esse hospital que atende a 20 municípios por aqui. Doutora, bom dia. Acompanhada do prefeito Orlando Jorge, que é ligada à saúde, da secretária de saúde de Limoeiro, Paloma Sonale, quais as impressões que está levando desse hospital e o que pensa em melhoria para ele? Bem, bom dia em primeiro lugar, bom dia a todos que nos ouvem, bom dia Gonçalves. O que a gente observa não é só em Limoeiro, o trabalho é um trabalho árduo, a gente está dentro como está na, inclusive exposto na logo do governo no estado de mudança e a gente está precisando dar um diagnóstico inicial de tudo que existe hoje na saúde do estado de Pernambuco. Tenho andado, a governadora também, por Pernambuco todo e agora hoje a gente está aqui conhecendo a estrutura de saúde de Limoeiro. Estivemos aqui visitando o Hospital Regional e em seguida vamos visitar a UPAE, tentando entender a realidade, a gente tem conseguido melhorar muita coisa na assistência só com a mudança dos processos. A gente tem uma questão de limitação de recurso atual diante da situação financeira que o governo recebeu o estado, mas a gente tem conseguido realmente melhorar muito a assistência às pessoas só na mudança dos processos. Com cuidado, no detalhe, com trabalho de equipe, ninguém consegue fazer nada sozinho, entendendo que a gente vai caminhando um passo de cada vez e que, como diz a governadora, tem início, tem meio e não tem fim. E que a gente continue sempre nesse sentido do progresso, lembrando que o propósito da nossa missão é cuidar das pessoas. Elencando alguns dos problemas que a população enfrenta aqui, por exemplo, a falta de ambulâncias. A prefeitura tem contribuído, não só o Limoeiro, mas essa região, com alguns socorros, com algumas transferências e o hospital está numa situação difícil. O que se pode dizer à população sobre ambulâncias? Bem, eu acho que a questão das ambulâncias é uma questão que é, sem dúvida, um problema no estado inteiro. Mas eu diria que eu penso, Gonçalves, antes das ambulâncias, em melhorar a resolutividade desses serviços daqui, para que as pessoas não precisem ir para Recife. Então, assim, eu acho que a gente, nesse momento, precisa pensar mais, em vez de aumentar as ambulâncias, em aumentar a condição do hospital atender as pessoas para que as pessoas... governo, a interiorização, a regionalização, as pessoas têm o direito a ter a dignidade de ser atendida próximo de suas casas e não terem que passar pela situação de tanto sofrimento que é as transferências e, o pior, ficar adoecido, vulnerável, longe de casa, longe dos parentes, com a dificuldade dos transportes, até dos parentes irem visitar e com a superlotação dos serviços de Recife. Uma forma de resolver isso não seria comprar ambulância, mas sim aumentar a condição de que o serviço daqui de Limoeiro possa atender melhor a população e as pessoas não precisem ir para Recife. Essa, para mim, é a situação ideal. Corroborando com o que a secretária disse, a gente não recebe denúncias do funcionário. Funcionário, atendimento, médico aqui, está tudo bem. Agora, o que mais se questionam é a falta de médico, a falta de insumos, a falta de medicamentos. Então, tudo isso daria a solução que a senhora está citando. Isso, a gente vai ter que trabalhar as escalas dentro do que a gente tem hoje. A gente tem uma limitação de recursos, como eu já falei, mas a gente vai ter que trabalhar e otimizar, inclusive, às vezes, otimizar a escala que já existe de médicos e de profissionais de saúde, de uma forma geral, de médicos e enfermeiros. A gente está aqui falando também da questão do laboratório, fisioterapeuta. E aí, a gente vai ter uma melhora, inclusive, na realização dos exames, para que a gente, criando estruturas, por exemplo, de se fazer alguns exames, até da média e alta complexidade perto, para que os pacientes não precisem sair. Eu acho que, dessa forma, a gente consegue, sim, melhorar os processos e tentar otimizar. Inclusive, essa semana, teve uma reunião centralizada de todos os hospitais regionais em Recife, na Secretaria de Saúde, e o Hospital Regional do Limoeiro estava presente, com relação à reunião dos diretores de suprimento, exatamente para que a gente tente organizar os processos e não deixe faltar insumos e medicamentos. Tudo isso que a secretária diz inclui pediatria e maternidade? Sim, inclui pediatria, maternidade e o atendimento da emergência de adultos, incluindo cirurgia letiva, cirurgia de urgência, a parte de ortopedia, tudo isso. Uma outra notícia é que a doutora Luciana, que era a gestora da 2ª Regional de Saúde aqui em Limoeiro, ela pediu demissão no dia de ontem, informações, para assumir uma função na Prefeitura do Recife. Já tem uma indicação para alguém aqui? Na realidade, o processo de seleção dos diretores de GERES, de uma forma geral, não é diferente na GERES daqui de Limoeiro, é um processo de seleção simplificada. Então, vai estar para abrir agora um edital de seleção. Todos os diretores de GERES, eles não são indicados. Eles se submetem a um tipo de seleção, toda prevista em edital, para que as pessoas que tenham a melhor condição técnica de assumir aquela área possam assumir. Então, nós estamos muito próximos do processo de seleção e ela vai ser substituída por uma pessoa que vai ser selecionada nesse processo. Essas medidas que a senhora diz que tomará aqui são a curto prazo? A gente tem estruturado na saúde, de uma forma geral, as medidas a curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Obviamente que a gente tem que entender o que a gente tem de recurso, o que é possível. E, com certeza, existem medidas estruturadas a curtíssimo prazo, a curto prazo, e aquelas que a gente pensa e projeta e planeja a médio e longo prazo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma